Uma capa do Jornal do Brasil com o Lula prometendo confiscar a sua poupança? Essa capa desse jornal ainda circulando por aí, hein, cara? A notícia, obviamente, é falsa, né? Pelo amor de Deus, e está sendo desmentida aí por todo mundo. Está sendo desmentida pelo jornal, está sendo desmentida pelo Economista e está sendo desmentida pela Vidente. Opa, agora dá pra botar fé. Agora pra mim vai. Está tranquilo agora pra mim. Ah, Anderson, eu vi isso circular, tá? Daí falei, não, não vou levar isso pra live, não vou encher o saco do Anderson com isso, não vou encher o saco da audiência com isso, porque isso é bobagem, né? Mas não teve jeito, cara. Circulou tanto, tanto, tanto que as agências de checagem tiveram que se meter no meio, aí não tem. Aí a gente entra na história também. O que circulou foi isso aqui, ó. Eu vi em alguns grupos muito grandes, em outros menores, bolsonaristas, bem específicos, né? Então é uma... ainda usa-se essa palavra ou ela é idosa? Diagramação. Quando a gente ia bolar o que ficava em cada página do jornal impresso, a gente falava em diagramação. Ainda usa isso? Olha lá, isso aí é o Jornal do Brasil, diagramado como se fosse o Jornal do Brasil, pra dizer que o Lula vai confiscar toda a poupança. Daí tem umas aspas idiotas ali, ó. Quem ganha mais de oito vai pagar quarenta e sete de imposto de renda, quarenta e sete e meio de imposto de renda. Ai, que doideira. Teremos que confiscar poupanças acima de cinquenta mil. Eu gosto disso nesses, nessas fake news, eles inventam os números, né? Porque quando tem um número, o número por si só, quantidade, mensuração, cálculo, já passa algum tipo de credibilidade, né? Então não adianta vai confiscar. Tem que dizer, vai confiscar a partir de cinquenta mil. Pra quê? Pra repor um rombo de quatrocentos milhões. É assim que funciona aí o autor da fake news. Não pense que a fake news é produzida de qualquer jeito não, viu, meu querido? Pode até ser feita de maneira amadora, mas tem método, tá? Tem método, é. Tem forma. Tem forma, tem método, é, tem forma. Forma é importante, e tem. E tem. A estética, tudo, né? Mas vamos lá. Eu disse que tá nas agências de checagem, né? Eu já tô dizendo que é mentira, então nem precisaria. Mas vamos ler o Alconfere, que vai dizer que o jornal tomará medidas jurídicas. Pô, e tem que tomar mesmo, né? Ah, não. Se alguém pega aqui a logo do meteoro e mete lá a notícia de que discos voadores exterminaram meia Curitiba, felizmente, pô, eu vou ficar chateado, eu vou processar quem inventou essa fake news. Enfim, o jornal vai tomar medidas jurídicas. A nota divulgada no site e na segunda-feira traz lá o Jornal do Brasil esclarecendo que o design usado na informação falsa deixou de ser usado em agosto de 2010 e que desde 19 a publicação se restringe à versão digital. Ah, que interessante, eles copiaram o visual velho do jornal. Tá, segue lá. Auxílio Brasil. Em 18 de outubro, o Alconfere já tinha desmentido lá um outro conteúdo falso sobre uma supostíssima promessa do Lula com o objetivo de bloquear as poupanças por seis meses. Pra quê? Pra manter o Auxílio Brasil, né? E aí a isenção do ER. Promessa apresentada pelo presidente eleito em relação ao imposto de renda diz respeito a um reajuste na tabela pra isentar de cobrança quem ganha até cinco, cinco mil. Hoje a faixa de isenção é de até mil novecentos e três. Ou seja, quem ganha pouco, mais de um salário mínimo, paga imposto de renda, tá ali esclarecendo o Alconfere, né? Então estão aí as informações. Bom, tem mais gente aqui pra falar a respeito disso? Pô, tem o Eduardo Moreira. Ou não tem o Eduardo Moreira? Cadê o Eduardo Moreira? Errou! Eita, Anderson, eu me atrapalhei aqui com os nossos materiais. Mas não por muito tempo. Ufa, achei! Uma coisa que eu acho importante, voltou, é um serviço público aqui que eu tô vendo que a gente tá finalizando, voltou hoje a boataria em todos os grupos de Telegram e WhatsApp dos bolsonaristas falando do lance do confisco da poupança, de que os bancos vão pegar o dinheiro, pra gente pode não fazer muito sentido, né? Porque é uma maluquice isso, a chance de isso acontecer é zero. Mas eu já fiquei sabendo hoje que tem um monte de gente tirando o dinheiro dos bancos, vendo como é que pode fazer pra mandar dinheiro pra fora. Enfim, então só utilizar o último minuto aqui pra falar pras pessoas, pô, a chance disso acontecer é zero. não tem a menor chance disso acontecer. Isso é uma maldade de um grupo de pessoas que passa o dia inteiro bolando mentiras pra desestabilizar, enfim, o nosso sistema, tudo nosso sistema político, mas até o nosso sistema como sociedade, como a gente funciona, e pessoas que ingênuas e sem entender caem nesses boatos, nessas fake news, acabam se prejudicando de uma maneira absurda, contratando serviços que não existem, gastando uma fortuna, enfim, desestabilizando suas vidas. Então, nesse último segundo, eu queria dar isso como utilidade pública pra vocês. Isso é uma mentira, isso é uma maldade, a chance disso acontecer é zero e, poxa, não caiam nisso, que pra mim é igual um golpe, né? Espalhar uma mentira. É um golpe, é um golpe, é um golpe. E faz a pessoa perder dinheiro também, né? Você tá entendendo a proporção que a história tomou? Veja você como... Não adianta, não adianta. A gente tem que pensar em algum tipo de regulação pras mídias sociais, cara. Porque não dá pra uma rede, qualquer que seja, permitir a circulação de um conteúdo desse, entendeu? E não assumir responsabilidade nenhuma por ele, é impossível, né? A gente não sabe nem como são, como funcionam os algoritmos que distribuem esses conteúdos, né? Olha pra isso, cara. Começa com uma capa do Jornal do Brasil, né? Uma capa imitada aí do Jornal do Brasil e vai terminar, bicho, com a dona fulana tirando o dinheirinho dela da poupança, coitada. Você entende isso? É muito triste, né? De qualquer forma, a gente ouviu ali o Eduardo Moreira, mas ele é economista e eu prefiro ouvir aqui outras pessoas com outras credenciais pra tratar desse assunto. Economista não dá. Cadê? Olha lá. Vidente tira cartas pra saber se Lula vai confiscar a poupança de brasileiros. Vocês estão entendendo? Eu tô trazendo a história da Vidente, eu tô trazendo a história da Vidente, porque na tua bolha isso não chega, você não sabe o tamanho do terror que botaram na cabeça dessas pessoas com a poupança delas lá, de 50 conto delas, entendeu? O cara tem 60 na conta, você fala, pô, fodeu, o Lula vai gastar, vai pegar 10 mil. Então, eu li uma notícia que era 50, já vou pegar meu 10 aqui, vou comprar tudo de Sete Belo. Ah, da nossa, estragou a vida do cara, ficou ele uma montanha de 10 mil reais em Sete Belo lá, entendeu? A preocupação é tão grande, mas é tão grande que a Vidente tira as cartas pra tranquilizar o povo, cara. Isso é muito, isso é, pô, isso é muito foda. Olha lá, ó, pra reportagem lá do Correio Brasilense. De acordo com a Vidente, o nome dela é Sulamita, as cartas dos caminhos e dos frutos reforçam a ideia de que não haverá confisco do dinheiro. Beleza, daí o resto ali é sobre como ela interpreta, o nome da carta, o que que a carta significa, não interessa. Tudo que interessa pra gente aqui é, a Vidente tá dizendo que também não vai ter confisco. E, até mais, né, precisa vir uma vidente pra tranquilizar os pobres coitados que tão mexendo no seu dinheiro ali, usando orientações do zap bolsonarista. Anderson, do céu, eu... Ai, cara, é complicado, é complicado porque tem gente que a gente gosta, sabe que tá metido nessa, às vezes a gente não consegue ajudar e as pessoas geram prejuízos pra elas mesmas, Anderson, nas mais variadas áreas da vida, né? Porra, um monte de bolsonarista brigando com família, agora perdendo dinheiro, mexendo em poupança por causa de fake news. Cara, que situação, bicho, não acaba nunca esta merda, meu amigo Anderson. O Multiverso Brasil tem várias camadas e capítulos, né? Primeiro que a Sulamita eu não conheço, eu acompanho a Cigana Sara, né? Muito mais do que Eduardo Moreira, professor Luiz Gonzaga Beluso, as Ciganas e as Videntes têm muito mais propriedade nesse momento de multiverso do Brasil. Pra que você vai ouvir economista, né? Pra que você vai ouvir cientista social e política? O Brasil acho que o mais correto é a gente ficar no miticismo mesmo. E o mais sério e grave disso é o que você falou, são duas coisas. Primeiro, se não discutir uma regulamentação de mídia que faça com que a plataforma seja responsabilizada por isso, a gente vai ficar aqui 50 anos falando sobre isso. E o segundo é, me faz lembrar do deputado que a gente comentou aqui, que falou que o governo Lula não ia ter descanso e paz, né? E ele falou sobre o Nicolas, né? E realmente, eles não vêm pra contribuir em nada. Como eu estou dizendo, eu acompanho alguns mandatos, eu vejo a Erika Hilton, Luana Alves, o Orlando Silva, uma galera trabalhando, produzindo lá, a Sâmia, em tudo que é Janaze, você vê essa gente correndo pra lá, pra cá, produzindo, tentando contribuir. Aí você vê esses caras bolsonaristas, eles não produzem nada para o país, Álvaro. Nada de bom. Eles não trazem, ainda se fizessem fake news que trouxessem vantagem, falassem, gente, hoje o mundo tá cor de rosa, tem um bom dia, vai dar tudo certo. Não, eles destilam mal 24 horas. Quando na frente deles um sobra EMA, um sobra STF, eles destroem tudo. É um genocídio mental e físico da população. E isso que é a parte mais grave, porque a gente sabe que, e eu sempre disse isso, o problema da fake news não é quem tá assistindo o chat. O problema da fake news é a minha tia, é a minha mãe, entende que já tem idade, daí fica, e outra, eles utilizam da maior das maldades. Eles sabem que uma senhora, um senhor de idade, tem amor pelo seu neto, pelo seu sobrinho, e ela pensa assim, meu Deus, eu vou avisar o meu neto que ele vai perder a poupança que eu deixo pra ele lá, ou que ele deixa pro filho dele, pro meu filho. Então, eles utilizam dessa maldade um grupo vulnerável pra atingir os seus objetivos. Porque, lógico, a minha mãe me ama. Ela fica, sabe, um negócio desse, ela vira e fala assim, meu filho, querem tirar a poupança da mãe, do pai, a sua poupança, fala pros seus amigos também. E dentro dessa, tem muita gente, só pra fechar, desculpa, Álvaro, que eu fico muito bravo com isso, tem muito idoso que mora sozinho, e não tem um Anderson, um Álvaro, pra chegar e falar assim, isso é mentira. Ele é mentira. E ele mora sozinho, ele corre lá no banco e tira a sua poupança. É criminoso isso. É realmente muito triste, também inevitável a gente lembrar da história brasileira, né? Porque lá atrás, na nossa eleição de 1989, você teve o Collor fazendo a mesma acusação contra o Lula. O Lula vai confiscar a poupança. Aí, o quê? Um ano depois dessa acusação, o governo Collor tava fazendo exatamente isso, gerando inclusive suicídios na sociedade brasileira. Foi um baque pra todo mundo, cara. Foi muito dramático esse troço.